que a gente tem no Brasil. A gente passa, então, para a nossa sessão de perguntas, que eu tenho chamado de nossa reunião ágil, porque os palestrantes ficam em pé aqui. Então, eu chamaria o João Francisco, o Alexandre, o Leandro, o Rafael, para estar aqui também. E a gente abre, então, agora para a plateia, que quiser fazer perguntas, comentários. A gente pede que as pessoas se aproximem aqui, porque a gente não tem microfone sem fio. Bom dia. Não sei se é bem uma pergunta ou uma provocação. Para o Leandro, da SFB. E eu vou puxar a conversa com o Tiago, do Incra, cadê ele? Está aí? Na sua apresentação, Leandro, você falou que, do ponto de vista ambiental, a gente não tem necessariamente a necessidade de estar posicionado corretamente o imóvel, porque o foco é mapear as áreas de reserva legal, a PP, etc. Entretanto, considerando que já existe uma base grande de imóveis, principalmente imóveis de grande porte dentro do CIGF, por que não colocar essa camada do CIGF como um serviço web, por trás do CAR, para que as pessoas usassem ele como referência para saber onde o imóvel está localizado? E, na hora de cadastrar informação ambiental, ter um posicionamento melhor, pelo menos do que já existe hoje no CIGF? Isso foi pensado no começo, mas, na época, você tinha uma cobertura muito pequena do CIGF. Hoje, o CIGF já está bem melhor. E, se a gente fizesse a transição hoje, seria possível colocar, mas, se a gente fizesse a transição hoje, o que está no CIGF, a maior parte já está no CAR. Então, não resolveria o problema principal, que seria na entrada do dado. Provavelmente, a gente vai ter que resolver isso com a camada para a retificação do imóvel. Quando o usuário for fazer a retificação do imóvel, a gente oferecer essa camada para falar para ele, esse aqui era o correto, esse aqui é o que você colocou, e faça baseado no outro, deslocando o que precisar. Então, isso, no princípio, não foi adotado porque a cobertura era pequena. E a gente tem uma cobertura hoje de 300 e poucos milhões de hectares, que o CIGF agora tem em torno disso. Mas, na época, ele tinha, se não me engano, 80. Então, como tinha essa obrigação de atender o Código Florestal, com um mínimo de confiança naquele dado, e que não precisaria ser aquela precisão toda que exige para o CIGF, então, você não conseguiria fazer naquele período. Foi decidido, na época, eu não participava na época, mas foi decidido que você faria só o declaratório e, inclusive, depois que ele já estava operando, foi incluída a opção de você colocar a matrícula do CIGF dentro do sistema. Isso não era nem exigido no começo para não segurar esse início de cadastro mesmo. E a gente tem uma negociação, tem um grupo de negociação dos cadastros rurais do Brasil e o Serviço Florestal tem mantido contato com o INCRA e com a Receita sobre os cadastros espaciais. Porque a gente tem um... Não chega a ser um retrabalho, porque são coisas totalmente diferentes, mas você teria que ter uma conexão entre todos eles. A gente está fazendo isso. A gente tem... Eu queria comentar esse respeito também, porque lá em 2009, quando o programa Mais Ambiente criou o Cadastro Mental Rural, a norma que regia, que era utilizada pelo INCRA para a regularização fundiária, era ainda aquela norma muito fechada e amarrada. Então, se a área ambiental fosse esperar pelo atendimento de todos esses regramentos que essa norma exigia, a gente nunca teria uma base que se propunha a resolver os problemas ambientais, não tinha o objetivo de resolver os problemas fundiários. Então, a decisão foi não. Não importa muito a precisão, porque se for para atender a norma, a gente nunca vai conseguir no tempo que a gente quer. Então, houve essa flexibilização, digamos assim, em relação a essa precisão. Mais alguém? Minha pergunta é para o Leandro. Queria perguntar sobre a sua experiência com o uso do post-gistopology. Porque a gente está trabalhando com essa parte de validação agora, no DSG Tools, e estamos fazendo testes, verificando tecnologias, usando o próprio topology ou usando o topology do GRASS. Uma das coisas que deixou a gente um pouco desmotivados com o post-gistopology foi o desempenho para carregar a topologia. E como vocês têm ali bastantes imóveis para fazer essa carga, eu queria saber perguntas. o tempo foi uma coisa que atrapalhou vocês para fazer a carga do topology. Vocês montam a topologia de antemão e depois só usam ela pronta? Ou vocês precisam ficar criando a topologia nos processamentos de vocês diretos? Para carregar, o problema maior que a gente teve foi de muitos imóveis não serem válidos. Muitos não. Em torno de 1%, 2% dos imóveis, a gente não conseguiu gerar uma topologia automaticamente pelas funções do topology. E para carregar, ele realmente demora. Em torno, esses 800 mil eu demorei em torno de uns 3 dias para carregar. Então, ele ficou uns 3 dias rodando, mas o que a gente fez, a gente notou que se você faz uma análise a cada 100 imóveis, eu fiz um scriptzinho que ele vai fazendo inserção de topologia de 100 por 100 imóveis, ele cadastra bem rápido. Esses 3 dias foi rápido, porque o primeiro que a gente tinha tentado, quando a gente rodava, ele demorava uma semana para cadastrar, sei lá, 20 mil imóveis, 50 mil imóveis, porque ele tem que ficar fazendo todas as contas, mas era um problema de banco de dados, não é um problema do topology em si. O problema é que ele tem que pegar tudo aquilo, colocar na memória, e aí ele não tinha espaço suficiente para fazer todas essas contas, jogava no cache. Então, é um processo que demorava mais, talvez seja o caso de você dar uma olhada nisso. Tentar fazer com menos por vez, para ele conseguir gerar tudo na memória. Dá um tune no banco, no post-gree, sempre é. O do post, se você for olhar o topology, ele tem umas recomendações bem grandes de memória e tudo mais. E você, no nosso caso, ele é bem inicial. A gente não fez nenhuma análise de topologia antes. Inclusive, eu estou usando esse topology, mas para fazer a análise topológica dos dados, para fazer as correções. E eu estou entrando ele com uma tolerância relativamente pequena, para alguns casos, e deixando ele rodar, para depois eu fazer a busca, que nessa parte está sendo muito útil, de eu buscar quais faces tem mais de um imóvel relacionado, qual imóvel tem muitas faces que formam ele, que é para encontrar onde você tem pequenas sobreposições, e como você vai corrigir isso depois no sistema. Então, não vai adiantar a gente jogar só no CGEF, a gente já tem o CGEF com uma camada da análise de dados, do cadastro. O que é o dos imóveis? No topology, eu fiz duas ali. É uma dos imóveis muito grandes, e uma dos pequenos, o muito grande, ele tinha um problema que já era esperado, que é você cadastra os assentamentos inteiros, e depois você cadastra todos os imóveis assentados dentro dele. Isso dá uma quantidade de sobreposições absurda. Se você só olhar a sobreposição do CAR, o número, às vezes, é um número que você fala, nossa, é muita sobreposição por causa disso, porque todos os assentamentos que tem, todos os assentados cadastrados, ele dá 100% de sobreposição. E aí a topologia dele fica uma conclusão, porque não é topológico, ele é um dado sobreposto, então é um dado ruim para você inserir nesse formato. Aí o que a gente fez foi criar uma camada com os assentamentos separados, uma camada com os imóveis grandes separados, e outra com os imóveis pequenos. Não deu muito problema, tem alguns estados que ele é um pouco pior, mas ele... Não, na mesma topologia, são só camadas diferentes. Na mesma topologia. Então, esse demorado, em parte, é por isso, porque quando ele está cadastrando, ele tem um monte de coisa ali que está sobreposto. No começo, a gente também demorava mais, porque eu estava incluindo todos os imóveis, inclusive os retificados e cancelados, que aí você vai ter mais sobreposições. E aí a gente tirou essa parte, que também não tinha tanta utilidade, a parte do cancelado, a gente consegue separar isso. E ele está em fase de desenvolvimento, o topology, ele está em uma fase bem inicial. Ele é útil para essas coisas, eu acho que ele vai evoluir muito rápido também, porque a evolução da versão 1.8, do post para agora, ele melhorou bastante, mas a gente está fazendo só como experimental para preparar para quando o topology pudesse. Ele tem poucas funções que aceitam topology, o post-giz, ele não tem, ele só faz o intersection praticamente, o restante, você tem que gerar geometria. Então, ele demora. Acho que a gente pode conversar do topology específico depois. São umas coisas bem... O Marra também vai participar, porque a gente está fazendo esse desenvolvimento junto, o Mota também. Depois a gente conversa, que tem muita coisa nova nisso. É só porque tem a tradução e o pessoal que está acompanhando pela internet, então as perguntas a gente tem que fazer no microfone, senão o pessoal não escuta. Meu nome é Carlos Ferreira, lá do Instituto Estadual do Ambiente do Rio. Na verdade, desde ontem, o colega falou sobre a dimensão filosófica do uso de software livre, toda essa ideia do encorajamento a utilizar o software livre. Mas, às vezes, por algumas questões muito institucionais, às vezes não é possível, enfim, ter algumas situações. Eu acho que o evento se propõe muito a dar essa dimensão de encorajamento, mas que nem sempre é possível. Mas eu queria perguntar a vocês em relação à articulação com os outros órgãos de âmbito estadual ou municipal, que muitas vezes, por essas questões institucionais, não adotam software livre, mas, ao mesmo tempo, intercambiam dados geográficos, informações geospaciais com o governo federal, enfim. E aí, eu até vejo como uma saída inicial, acho que o uso de padrões abertos, que está dentro desse hall de software livre, o colega falou do geosserve, mas que nem sempre a instituição adota um geosserve, mas não necessariamente restringe ela a utilizar um padrão aberto. Então, eu queria perguntar a vocês, eu acho que para os quatro colegas, se há uma, quando tem essa, quando há essa articulação, intercâmbio de dados com outras instituições que não utilizam software livre ou de âmbito estadual ou municipal, que eu acho que é a realidade dos colegas, se há uma iniciativa ou uma preocupação em utilizar padrão aberto de dados, de intercâmbio de dados, o que o colega pode usar lá da sua secretaria estadual, ele pode eventualmente usar o software proprietário, lá diante da realidade política dele, mas ele pode fornecer esse dado em um padrão aberto, que pode ser consumido num software livre. Até uma realidade que a gente lá do Instituto Estadual vive, a gente atende muito comitê de bacia, e aí eles utilizam a tecnologia, a gente utiliza a outra, mas a gente tem a preocupação com o padrão aberto, que está um pouco no hall dessa questão da acessibilidade ao dado. Eu queria, na verdade, perguntar aos colegas se há articulação de vocês com órgãos de âmbito estadual, municipal, e se há preocupação desse intercâmbio de dados em padrões abertos, como é a realidade de vocês, por exemplo, o colega lá quando trabalha o CAR, se ele eventualmente consome em padrão aberto de colega, eu acho que em relação a isso, sobre intercâmbio de dados em padrão aberto, como é a realidade de vocês? Bom, lá, em relação ao IBGE, na verdade, se a gente não se articulava para disponibilizar um dado no formato aberto, hoje nós temos que nos articular para disponibilizar o dado no formato aberto, como todas as outras instituições, porque foi uma determinação das instituições criarem, elaborarem os seus planos de dados abertos, o IBGE foi uma dessas instituições, eu tive a oportunidade de, no dia 15 desse mês, participar da coordenação do comitê gestor da INDA, e realmente a gente já vem trabalhando com isso, o IBGE se organizou com um grupo de trabalho, desenvolveu o plano de dados aberto, e esse plano de dados vai ser acompanhado por esse comitê gestor, então, acho que isso, o governo já está, acredito que os outros colegas também vão falar aqui, já está se articulando para atender a essa demanda, então, como a gente também segue os padrões recomendados pela INDI, e esses padrões são considerados abertos, então, é só a gente olhar lá no Eping e ver quais os formatos que são recomendados e adotados, mas, a gente já vem fazendo esse trabalho e está nesse processo agora, estamos ao longo desse processo. Eu concordo com a parte da INDI, só atender a INDI já seria o suficiente, mas, para atendimento ao usuário, eu acho que em qual plataforma foi feita ou vai ser usada, não importa muito, desde que o dado seja um formato que todo mundo consegue acessar. A gente faz dois tipos de acesso principais, um, se há uma solicitação por demanda, a gente pergunta para quem vai receber que dado, que formato que ele quer. Então, você tendo um software bom e robusto, ele vai poder fornecer o formato que for necessário. Então, a gente faz se for o caso. Quando é um formato que é público, tipo esse GIS, o GIS hoje são os estados, mas no futuro ele vai ter um acesso público para todo mundo. Quando ele for isso, ele tem que ser um formato que todo mundo consiga abrir. Então, invariavelmente vai ser KML, Shape, vai ter todas as opções lá que a INDI coloca e as opções que as pessoas mais usam. Internamente, a gente tende a usar o GELJSON, a maioria das vezes, porque quando a gente migra entre os estados, quando migra código, tudo, foi adotado desde o começo o GELJSON, é um formato que funciona para tudo e a gente usa ele para transferir dados dos estados para a gente, para sincronizar os bancos. Em vez de sincronizar via banco, a gente faz tudo com o GELJSON. Justamente, que às vezes o estado ou o município não está preparado, ou então, às vezes, é falta do conhecimento técnico para fazer esse intercâmbio de padrões. No caso específico do CAR, todo o CAR é responsabilidade dos estados. O Cadastro Ambiental Rural é a responsabilidade de cada estado. O governo federal entrou nesse desenvolvimento para ajudar o que o estado tinha que fazer. Então, a gente trabalha. Por isso que a gente tem uma comunicação boa com as SEMAS, a gente tem um contato interessante com todo mundo e desenvolve junto, porque a gente está fazendo um serviço para eles. É um serviço que a gente assumiu como parte do que a gente quer fazer, mas é uma responsabilidade dos estados. Então, se a gente não ouviu os estados, se a gente não ouviu o usuário principal, a gente desenvolve algo que não vai ser útil. Então, a gente tem sempre desenvolvido e ensina, faz o treinamento para os estados. A gente faz aqui umas semanas de treinamento para uso de dados e tudo. Isso é bem tranquilo. Bom, a gente viveu essas duas situações. No começo, quando a gente, no começo da metodologia da construção da base hidrográfica autocodificada, a gente começou a construir a base na escala do milionésimo, só que a gente viu que o buraco era muito mais embaixo, que a gente tinha que trabalhar nas escalas com o maior detalhe. e a gente não ia dar conta. Então, a forma de a gente conseguir dar conta de fazer a integração nacional era você trabalhar nas escalas de maior detalhe, mas isso não seria a Ana que ia fazer, quem ia fazer isso, a gente contava com os estados para fazer nessa escala de maior detalhe. Até que, no plano nacional, você não precisa de uma coisa muito detalhada. Então, no primeiro momento, a gente tinha o SIG proprietário e em alguns lugares a gente foi ter que repassar essa metodologia que a gente passa a metodologia de construção e a gente tinha muito problema com a licença. Chegava lá o estado não tinha licença, tinha que conversar com o revendedor da licença, poderia ceder durante uma semana, enfim. Tinha que fazer alguma coisa nesse sentido, alguma articulação nesse sentido para conseguir fazer funcionar. Então, quando a gente se esbarrou com esse problema de performance, trabalhando com o sistema de informação geográfica, partimos para o sistema de banco de dados parcial, a gente poderia ter usado a solução proprietária, que custa um pouquinho. Então, isso é praticamente inviável você repassar isso daí para os estados. E até a maior aceitação a gente partir para isso. Então, uma decisão de projeto foi justamente trabalhando com o Postigre e o Postigiz e desenvolver todas as funcionalidades lá dentro. Tanto que, depende, é uma coisa muito cultural, você tem, não só de software livre, mas dentro do software livre você pode estar usando os SIGs que sejam livres, mas sejam diferentes, o cara está usando, sei lá, o GVSIG, o DIG, ou o Quantos Giz. Então, por isso que a gente deixou meio que aberto isso, a decisão de projeto, a gente botar o negócio lá dentro do banco e ele poderia estar acessando qualquer outra review, se você poderia estar acessando essas informações e estar editando a sua base. Mas foi justamente pensando nisso e hoje funciona assim. Hoje a gente passa essa metodologia para os estados, eles trabalham, a maioria deles trabalham com a licença com o CIC corporativo, tem um pouco de resistência no começo, mas depois eles veem a maravilha que é, como que ele é leve, robusto, enfim, é outro mundo, principalmente na parte de visualização, da renderização, a gente chega lá na minha sala e vê ele renderizando rápido, nossa, mas como assim, no meu CIC corporativo que eu tenho aqui é muito mais lento e tudo, pois é, mas a gente está começando a quebrar muito internamente, até na própria agência, de você, a utilização desses outros softwares. Bom, especificamente na Embrapa e na unidade que eu trabalho, existe essa preocupação sim de trabalhar com padrões abertos, principalmente para interoperabilidade entre os dados, porque propriamente dentro da empresa existem sistemas que não se conversam. Isso é uma realidade que está sendo mudada culturalmente, que nem já foi citado aqui, não de cima para baixo, porque também acaba não funcionando, mas é uma coisa que vem sendo desenvolvida há certos anos. Existem grupos de trabalhos para definir, para utilizar esses padrões, inclusive para a gente consumir serviços externos, o negócio vem fluindo naturalmente. Luiz Ibama, minha pergunta é para você da Embrapa, eu vi a grande utilidade, o Jorge já ressaltou para a gente do Ibama, trabalhar com esse estudo, essa metodologia que você apresentou, e aí vem uma dúvida, como é que você ouve, na apresentação, o apelo muito grande na questão visual, da web? E se vocês estão com planos, ou já tem, fazer com que a gente tenha um serviço, uma API, para a gente poder pegar o dado que você quer e trazer para a gente, não a gente ir até o dado. Sim, existe essa preocupação, o sistema hoje não comporta isso, o site VEG não comporta isso, mas até para fazer levantamentos de campo, que a gente fez no âmbito do projeto Terra Clésia, a gente está pensando talvez numa aplicação offline com um banco de dados restrito de alguma área que a gente está investigando e atender demandas mais específicas, por exemplo, mas de forma integrada. Já me interceptaram aí no café perguntando se esse perfil, um rapaz estava ali no fundo, se esse perfil lá na região oeste da Bahia que vinha um cerrado com o NDVI mais baixo e depois que tipo de cultura de cultivo agrícola era aquele. Eu não posso afirmar com 100% de certeza porque você tem que ter a sua validação de campo. E ele tem conhecimento de campo lá. Mas dá para interpretar que é um padrão de soja que está entrando parecido com o que eu mostrei ali, que é uma região de fronteira agrícola. E eu acho que eu comentei bastante sobre isso, a gente tem que trabalhar de forma integrada. Inclusive para atender, não atender demandas de vocês, que não é o propósito nosso lá de oferecer serviço, mas trabalhar de forma integrada. Vocês fornecendo subsídios para a gente, esse cadastro rural, se a gente tivesse esses dados publicados ou acessíveis, que a gente fez o lançamento do Terraclésio, em seguida a ministra falou que ia ser o último ato dela, da Isabela, de deixar esses dados públicos, especificamente a gente lá, não sei onde é que estão eles publicados ainda. Mas isso seria muito interessante para a gente ter essa realidade de campo e a gente pode trabalhar dessa forma, sim. Não, sobre os dados do CAR. Os dados do CAR foram publicados por ela no formato ingrato, que é o PDF com rastre. E tem o Atlas do CAR lá no Serviço Florestal, esse formato existe, está lá, todos os estados têm os dados, estão publicados, estão lá, mas é um dado que é difícil de mexer, ele é um rastre. Agora, o dado para todas as instituições, esse dado, esse SIG, ele só ficou, a gente tem lá, eu não sei te dizer certo, mas tem pelo menos uns 100 pedidos de município já com os advogados pedindo, não sei o que, que eles querem todos os dados do CAR. Então, o jurídico lá do Serviço Florestal está bem carregado com as solicitações de CAR. A gente não consegue atender pontualmente, todos eles, a gente está desenvolvendo o sistema e vai ter que ser via sistema. É impossível atender. Se a gente atender esses 100, vai ter 5.400 que vão solicitar. Então, a gente está completando. Agora que a gente tem esse, a gente disponibilizou para os estados e estão acessando as SEMAS. Provavelmente, a Embrapa se solicitar, a gente vai conseguir dar o acesso desse dado, esse formato. A gente tem um problema de infraestrutura, para a gente acessar todo mundo ao mesmo tempo, porque é um dado que não é leve. Esse dado, por mais que... E a gente quer que seja tudo público, o mais rápido possível e todas as informações, mas ele é um dado que tem 300 milhões de coisas espaciais ali dentro. É um dado que, para eu acessando, se estiver hoje no sistema, está em uma máquina, em um servidor lá, só exclusivo para o SIG, se tiver 30 pessoas acessando, ele já vai ficar meio lento. Então, se eu abrir isso para acesso público, ele não é um dado que tem 50 feições ou 20 mil, ele tem 300 milhões que... Depois eu posso te mostrar o SIG funcionando. Ele tem todas as camadas do CARS, você pode ver todas elas. Acho que, no caso das instituições, das universidades, se solicitar com os devidos fins, tem lá os termos de compromisso, de responsabilidade pelo dado e é um dado público, por definição. Então, a gente vai conversando isso. Isso daí é lá com o Deusdará, com o Cadu, com o pessoal lá. Mas, a gente consegue fazer esse acesso e vai ter que ser gradual. A gente vai precisar também da estrutura, a gente está vendo para ter, estar agora com os projetos para ver se a estrutura vai ser replicada nos estados, se a gente vai conseguir, não só pela nossa estrutura, mas você disponibilizar o cara aqui, o cara lá de Rondônia não vai conseguir acessar pela internet dele. É um dado muito complicado. Nesse sentido, isso a gente está organizando. Como eu disse, o foco primeiro era cadastrar, depois analisar, agora ainda está sendo monitoramento e análise pelos estados e o próximo passo já é o acesso, agora já está entrando o acesso das instituições todas e logo em seguida o público. Era mais uma provocação que eu não lembro exatamente da data, mas a gente fez o lançamento do Terraclés aqui numa quinta-feira e na sexta-feira ia ser o último ato da ex-ministra. Ela falou, eu não saio do ministério antes de publicar os dados do cara. Não, tudo bem, mas acho que são os dados mais atuais que existem, é uma fotografia de áreas rurais aqui no Brasil que nos interessa bastante. mas pode deixar que eu vou solicitar para você. Hoje é tarde mesmo. Bom dia, parabéns aí pelas apresentações. Alex Cordon, meu nome. Na verdade, eu só tenho uma curiosidade, são várias experiências que já funcionam há algum tempo. A minha dúvida é mais em relação à governança. A questão, existem uma série de procedimentos, scripts, que às vezes fica até no computador de um determinado colaborador, servidor. Como que as instituições estão se preparando nisso? Em relação a como que a área de TI, ou será? Como que a organização está mantendo isso ao longo do tempo? Suamo. Obrigado. Bom, eu vou falar da realidade da nossa unidade, que é uma unidade de pesquisa em informática, em TI, e a gente tem um processo de desenvolvimento de software já razoavelmente estabelecido há anos lá, e com procedimentos, com controles, e que não ficam simplesmente que aquela pessoa é o dono do código, a gente já passou por isso, eu estou há 21, 22 anos na unidade, e que uma tal pessoa era o dono do código, você não conseguia acessar, não conseguia levar manutenção, mas isso não existe mais lá. Então, existe toda uma organização, existe controle de diversão, se precisar mais pessoas, existem documentação obrigatória, inclusive se o cara sai para uma pós-graduação, tem que estar tudo documentado para outra pessoa suceder o trabalho dele, está certo? Bom, em relação ao PGE Hydro, a gente está com o código fonte que está lá no GitHub, a gente teve essa preocupação, mas agora já no final, acho que é tudo uma questão de etapas, primeiro você utiliza a ferramenta livre, depois você começa a desenvolver, acho que para fechar o ciclo, aí você começa já a disponibilizar essa ferramenta, o código já completo, para você conseguir ter as suas contribuições. A gente está nesse caminho, estamos tentando, estamos trabalhando isso daí, das três iniciativas que a gente conversou, a gente está conversando internamente para a gente conseguir disponibilizar isso daí, mas pelo menos a ferramenta a gente já disponibiliza, então a próxima etapa agora é de consolidar, melhor, está colocando isso no plugin lá no repositório do QGIS, conseguir fazer isso também, aí tem que dar uma melhorada no código, fazer um emagrecimento do código, deixar ele mais elegante, como diria da maravilha, não existe gol feio, feio é não fazer gol, então a gente está tentando fazer gol, depois a gente começa a treinar mais um pouco, mas é isso, mas isso é importante, é importantíssimo isso, porque quando a gente pensa sobre software livre, é só de desenvolver, passar para frente, mas mais importante que isso é a gente disponibilizar e participar na parte colaborativa. O do serviço florestal, ele tem duas principais, o desenvolvimento da maior parte dos sistemas aqui, do inventário, todos os outros, ele é feito em fábrica de software, então ele tem toda a documentação, ele está todo certo, com a documentação gerenciada pela TI lá do serviço florestal, e ela é compartilhada, essa fábrica de software é compartilhada com o Ministério do Meio Ambiente, então tem uma versão nova do Sinuc, que está sendo desenvolvida pela fábrica de software do serviço florestal, e a documentação é o padrão lá do TI dentro da fábrica de software, a parte do CAR, ela tem uma parte que já foi, que está sendo já operada pela fábrica de software, tem algumas coisas que estão sendo analisadas, e tem uma parte que é feita em um formato parecido com a fábrica de software com a Universidade de Lavras, e aí tem também a documentação via o Git, mas tem um Git separado, que é o de desenvolvimento da fábrica. Os scripts, e a parte que é feita pelos servidores, a gente tem colocado nos Gits individuais, porque a instituição não tem um Git dela, no GitHub não tem uma conta institucional. Tem uma sugestão lá de criar, pelo jeito, acho que eu vou acabar criando lá, colocar lá o logo, e a gente vai colocar tudo lá. Mas hoje tem os individuais, a gente consegue encontrar pelo GitHub também. Não tem o institucional do serviço florestal, porque a maioria dos códigos, esses scripts são feitos pelas pessoas, eles não são algo do serviço florestal, eles são algo que era para resolver aquele problema pequeno ali, e ele não está no formato que deveria estar para você colocar no institucional. Então, a gente tem que formar um grupo lá para pegar todos eles e colocar o metadado direitinho, tudo certinho, para o público. Lá no IBGE, a gente sabe que tem, como eu botei ali um slide com alguns plugins desenvolvidos nas pontas, nas unidades, a gente ainda tem essa situação de um analista de geoprocessamento de tecnologia de informação e desenvolver algum plugin, alguma coisa, e isso ainda está lá na unidade. Mas a forma que a gente está buscando de institucionalizar é envolvendo a nossa diretoria de informática que tem toda essa estrutura que o João comentou de versionamento, o código, tudo guardado, corretamente. Então a gente tem buscado institucionalizar a partir da nossa diretoria envolvendo a nossa diretoria de informática em qualquer situação de desenvolvimento relacionada à TI. Muitas perguntas? É uma pergunta genérica, sim, eu acho que é para mim também a pergunta. Nesse processo de produzir milhares de linhas de código, como é que está sendo pensado a compartimentação do que é genérico para aumentar, diminuir o acoplamento do código com esse sistema e aumentar o reuso dele? Tipo, eu criar pequenos repositórios no Git que façam determinada coisa e que eu posso reusar esse código dentro do meu sistema sem ter que necessariamente copiar o código inteiro ou fazer um copy lá. Como é que está sendo feito isso ou se isso está sendo pensado ou não? Bom, Diego, só entendi o que você perguntou. É o seguinte, a gente lá, para a construção da base da orata codificada, a gente trabalha em cima de um esquema. Esse esquema do banco e depois a gente tem uma série de procedimentos que a gente utiliza para gerar a base. só que a gente começa essa interface junto com o pessoal com os especialistas, a gente começa a gerar novos procedimentos que utilizam o procedimento anterior. Então a gente está pensando, pelo menos, a gente imagina que você vai ter esquemas, não, como é que eu vou falar esquema, procedimentos diferentes que vão ser acoplados. Um que vai ser sobre disponibilidade hídrica, outro falando sobre a parte de qualidade da água, outro de uso, outro de balança, enfim, que você vá acoplando isso daí, mas que um seja independente do outro caso você não precise utilizar essas ferramentas. A partir do momento que alguma dessas funcionalidades, claro, para usar esses três, esses quatro que eu citei aqui, alguns são comuns. A partir do momento que um é mais importante você ver que pode ser utilizado por outro, ele é incorporado para o principal. Então aí fica o critério do cliente. Ah, eu quero só gerar a base, então está aqui. Ah, não, eu quero gerar uma coisa mais complexa. Porque às vezes você pode até assustar o próprio desenvolvedor, até o desenvolvedor, nesse nível, porque você vê um código, caralho, isso aqui é gigante, eu quero que me é perdido. Mas aí a gente vai fazendo por etapas assim. Não sei se é correto, é uma linha que a gente pode seguir e vamos ver. No caso nosso, a maior parte é feita em Java. Então já é compartimentado por natureza, ele já tem todos as separadas. Eu não sei como é que a gente faria para compartilhar isso. Falta alguém entrar lá e escolher quais são as classes que são úteis que foram desenvolvidas ali dentro, foram alteradas e o que poderia ser compartilhado e como. Eu vejo um dos compartilhamentos que seria bem interessante é a parte das funções SQL que a gente usou para montar o cadastro ambiental rural. Você tem lá alguns casos de função que tem mais de mil linhas para fazer a escadinha do Código Florestal Brasileiro, que é uma das coisas mais terríveis de você seguir, porque ele é muito complexo. Então você tem que sair com, se não me engano, são duzentos e poucos possibilidades diferentes que você vai ter dentro daquela função para ele poder classificar aquele dado que entra. E esse é um SQL que não teria problema nenhum em ser divulgado depois. e resolve muitos problemas. A partir dali você consegue fazer outras coisas. Isso precisa ter uma conversa lá para a gente ver como a gente vai fazer isso e quais partes que são as que estão realmente definitivas que daria para compartilhar. A gente tem o próprio módulo de cadastro, ele é todo parcialmente aberto. Ele tem todo o código dele que está dentro dele. Quando você instala ele, ele não é todo compilado. Ele tem umas partes lá que tem partes ali geospaciais que são soluções que foram encontradas para determinados problemas que todo mundo vai ter. Ele só falta passar para o Git e explicar direitinho o que tem ali. Ele já é modular. No nosso caso, a gente tem os trabalhos que são desenvolvidos, os códigos que são desenvolvidos, a gente costuma estar em parceria com a diretoria de informática. se alguma coisa é desenvolvida para censo para campo, lá no PED, como eles fazem a coleta. Então, procura-se definir um padrão, porque o processo é o mesmo e a gente procura identificar esse processo para que todos usem esse mesmo código. No nosso caso aqui, ou no caso do Seteveg, o desenvolvimento maior aí é Java, o código é proprietário da empresa, Embrapa é dono do código, na verdade, o sistema é de acesso livre. E a solução de armazenamento das imagens no post, sim, que foi uma pesquisa que a gente está até comentando também no intervalo, durou para a gente chegar numa solução principalmente de desempenho, que tem coisas que funcionaram na teoria, mas na prática não funcionaram, demorou em torno de três a quatro anos, essa pesquisa na área de TI está sendo publicada em breve em artigo científico. Para o Alexandre, é isso mesmo? Eu, Fabrício, Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Minas Gerais e anteriormente no IGAM, nosso Instituto de Minas Gerais de Gestão das Águas. O IGAM desenvolveu em 2010 e 2012 juntamente com o FMG a Bacia Ótica codificada do Estado de Minas Gerais. No entanto, o nosso atual sistema para regularização, para outorga, não trabalha com essa base. E aí, por problemas de capacitação, de incentivo, etc. Então, a minha pergunta é como que a metodologia desenvolvida e os produtos gerados contribuíram para um refinamento, por exemplo, do balanço hídrico e como que isso impactou lá na outorga. Obrigado. Bom, como eu falei, o produto principal é a construção da base. A gente disponibilizou agora a disponibilidade hídrica para o Brasil inteiro, justamente conversando com o pessoal, pegando os domínios que você tinha de vazão específica, enfim, a gente usou uma série de especificidades para você fazer esse cálculo que a gente tinha lá para cálculo de disponibilidade hídrica. Mas isso tudo rodando, não em si, mas rodando lá no PGI mesmo, utilizando as mesmas funcionalidades. Por exemplo, o pessoal deve trabalhar lá com a codificação de Fafstet. A codificação de Fafstet, a gente sempre está falando nela aqui o tempo todo, é porque você fazendo uma consulta simples, utilizando esse numeral, mas não como número, mas sim como caractere, você consegue determinar quem está montante e quem está juzante, fazendo a consulta simples que qualquer sig faz, selecione o código da bacia maior ou igual ao valor que você quer. Isso foi ótimo, porque isso teve uma disseminação muito grande, você conseguiu essa relação arco-nódica que está montante e juzante, utilizando simplesmente o código de Fafstet. Porém, quando você consegue fazer consultas muito mais complexas como essa, por exemplo, você calcular a cálcula de disponibilidade hídrica e já fica mais engessado. Mas o PGI, por exemplo, a gente fez isso tudo lá dentro. Então, além de construir a base, construiu a base, toma aqui o dado de saída. Não, ele continua com as funcionalidades lá dentro, você continua no gerar isso daí. No caso, isso é completamente viável. A gente está rodando agora com as bacias que vocês geraram utilizando a metodologia antiga, então, por isso vocês têm o shapefile, mas eu recomendo fortemente que vocês usem essas informações do PG Hydro, porque lá ele vai conseguir te responder isso de forma muito mais fácil. Hoje em dia, a gente está nesse processo lá na SPR de construção dessa base e a gente está disseminando cada vez mais essa informação. Mas é passo a passo. O primeiro passo é disseminar a metodologia de construção da base. Aí a pessoa fica brincando, não é que ela brincou ali com o SIG, de fazer aquelas consultas e tudo, ela enjoou daquilo ali. Ah, vamos pegar uma coisa mais complexa. Aí você começa a trabalhar lá dentro do banco. É uma outra estrutura, mas ela é toda preparada, ela é toda preparada para te responder o que você quiser. Perguntas muito mais complexas que exigem, por exemplo, na parte lá de outorga, saber quem são os usuários que estão a montante, quanto que é o consumo a montante, a jusante, enfim, fazer todo esse cálculo. A boa notícia é que ele tem respondido muito bem. Tipo assim, pela construção da base, o processo é tão barra pesada que você faz, que quando você começa a fazer algumas coisas que você imagina que vai ser mais difícil de cálculo de regulação de vazão e tudo, ele acaba sendo, está me surpreendendo que está sendo muito rápido tendo essa resposta. Então, o que eu te falo é o seguinte, a gente entrou em contato com vocês lá do IGAM, o pessoal lá do IGAM, de estar repassando a sua nova metodologia, justamente para ter acesso ao PGI, porque eles têm a metodologia antiga que só dava a informação do Shapefire. Então, a gente tem conversado, então, sugiro que entrem em contato de novo com a gente, de reforçar isso, que é essa segunda etapa, uma coisa que está vindo ainda, que a gente está conversando com o pessoal do CEMADEM, outras pessoas, que é justamente você começar a tomar decisão de recursos hídricos usando o PGI, mas não só o dado saída que é o Shapefire. é isso. Ninguém está com fome. Mas é rápida a pergunta. Acho que é para o Alexandre, Rafael, minha dúvida é a seguinte, você falou que gera a drenagem do país. E eu queria saber, qual que é, ela tem um valor cartográfico, ela tem uma precisão? Eu posso dizer que ela é compatível com os maus produzidos do IBGE? Como que o IBGE vê? Porque o IBGE tem a recompensa de gerar os maus cartográficos. E muitas vezes a gente cai na questão, mas não é oficial porque um dado não foi gerado pelo IBGE. Como que funciona isso? Eu posso usar esse dado com certeza que ele está correto, que ele está exatamente em cima da minha drenagem? Você pode usar porque esse dado do IBGE mesmo. O que acontece é o seguinte, o mapeamento cartográfico da parte de hidrografia é mais para a visualização que a gente utiliza. Para a gente, como a gente precisa de ter essa relação topológica, saber quem está montante, a gente tem que preparar ela. Então a gente trabalha junto com a parte da IND, esse modelo aqui ele é aderente à IND, esse mapeamento cartográfico e a gente consegue mais ou menos o que a gente tem que trabalhar ele justamente para ter essa resposta. A gente poderia simplesmente usar a hidrografia, por exemplo, do modelo de tal de elevação hidrologicamente consistente. Mas a gente tem um problema que é o seguinte, um, determinar o que é o rio mesmo, se você tem água correndo ali durante todo o ano, enfim, o que está lá no mapeamento, porque do contrário, a gente começa a mapear só tal VEG mesmo. Tem outra coisa, a ANA, ela trabalha em cima dos rios federais, rios federais ou cursos d'água federais, ou seja, que ele faz fronteira com outros estados que ele passe. e mais ainda, o que é um curso d'água nesse elemento lógico? Então, desde a sua foz até a sua nascente, você pega a maior área montante, esse é o elemento lógico curso d'água, todos esses elementos lógicos que transpassar fronteiras, eles são de domínio federal, de responsabilidade da ANA. Então, por isso que é importante a gente trabalhar, porque a gente precisa saber desse elemento lógico, que é o curso d'água, mas os dois são teoricamente aderentes. A gente precisa dessa informação, a gente não tem como falar sobre um determinado rio se a gente não tem um balizamento cartográfico para fazer isso daí. A gente usa esse modelo híbrido, a gente pega a hidrografia, por exemplo, da cartografia, a gente pega o modelo digital de elevação, faz a aderência com o modelo, para a gente conseguir gerar essas áreas de contribuição hidrográfica a partir do modelo, mas utilizando a cartografia terrestre da hidrografia como referência. então está tudo sob controle, vamos dizer assim. Era isso? Tinha outra pergunta? É um pouco, mais ou menos, isso aí, mas não é bem isso. Eu quero saber o seguinte, esse rio, ele é só o grande rio, então, porque eu vi que você mostrou mais, uma das malhas que tem muitos milhares de rios lá, pequenos, e provavelmente muitos não vão ter, como você disse, é um talveg, ou não tem água uma parte do tempo intermitente. Então, a pergunta é assim, se eu quiser usar essa malha para calcular a minha PP, eu consigo fazer com ela? É o seguinte, toda a hidrografia que a gente tem, que a gente fala que é a base hidrográfica autocodificada em muitas escalas, é porque primeiro a gente começou utilizando o mapeamento da BC na escala do milionésimo. depois a gente começou a incorporar e fazer enxertos nessa mesma base de outra escala, por isso que a gente chama ela de multiscalas. Então, por exemplo, você pega o Rio Grande, por exemplo, a gente tem na escala 1 para 50 mil e a gente fez o enxerto lá dentro dessa daí, justamente fruto dessa parceria junto com os estados, eles fazem a construção da base, a gente coloca lá, então, por isso que ela é multiscala. Toda hidrografia que você vai ver, toda ela é cartográfica, toda ela foi produzida cartograficamente. isso não foi digitalizado do Google Earth, alguma coisa, não, a gente utilizou, a gente teve esse cuidado de trabalhar com essa informação cartográfica. Porque você vai ver nessa base de multiscalas que realmente, pelo próprio nome, você tem várias escalas ali, dependendo da escala que você tem. O ideal era que se fosse igual, sei lá, você tivesse aí na escala 1 para 25 mil, 1 para 10 mil do Brasil inteiro, mas aí depende, a gente quer da ANA, 1 para 250 mil já está tendendo mais que bom. dos estados aí, 1 para 50 mil acho que é mais que suficiente até por causa do nível de detalhe. Porque também a gente tem que pensar o seguinte, não adianta também você chegar em uma região árida e fazer 1 para 1 mil ou 1 para 250 mil vai ter o mesmo número de trechos de drenagem, não tem jeito. Então isso a gente observou nesse sentido. Mas a ideia é justamente, como a gente não sabe os diversos usos que vão utilizar em nível de detalhe, a gente procura incorporar toda essa informação dessa base com base dos produtos. então Santa Catarina tem um produto lá que eles levantaram, que eles fizeram o levantamento do estado na escala 1 para 10 mil, só que era muita coisa, não fazia sentido, a gente optou por trabalhar e incorporar a informação na bacia do Rio Uruguai na escala 1 para 25 mil. Então, respondeu agora? Tudo é cartográfico, se você quiser utilizar aí é só usar a referência, a gente tem a referência lá no portal de metadados, região da bacia tal, a escala foi feita, enfim, tem toda a referência, então na realidade você não vai estar se referenciando a base da ANUS, ela está se referenciando a base derivada do que a gente obteve para fazer isso daí. Só para dar um parêntese com essa, um complemento, a base utilizada por eles, na verdade o início foi a ABCIM, que é aquele projeto que ainda está em andamento pelo IBGE, você tem hoje uma base contínua 1 para 250 mil, a gente tem lá os metadados, já o serviço disponibilizado dessas bases, o que a gente fornece é o mapeamento cartográfico de referência, a base de referência, o que ele está pegando é usando uma base de referência confiável e utilizando para o trabalho dele, o mesmo tem que ser avaliado para qualquer outro tipo de trabalho. Eu sei que está todo mundo com fome, mas eu queria fazer uma última pergunta para o meu amigo João. A gente recebeu na segunda-feira que ministros do STF, STF do Congo, e eles ficaram muito interessados em todo o trabalho de monitoramento ambiental que a gente faz, qual seria a possibilidade do site VEG ser implementado no Congo ou em qualquer outro país, ou seja, qual a possibilidade da Embrapa fazer esse tipo de compartilhamento? A Embrapa tem uma parceria forte, inclusive, com o país da África e a tecnologia em si seria a mesma. A base de imagens do Mozo está disponível para o mundo inteiro. Ou seja, era montar o mosaico da cobertura do Congo da África como um todo, mas a África tem um deserto gigantesco que também acho que não interessa monitorar nada ali, ou especificamente por país. Não vejo problema nenhum, inclusive, porque a Embrapa propicia e incentiva muito essas parcerias com a África. Só que tem que ser um negócio mais via presidência, diretor-presidente ou diretoria, mas a tecnologia em si não tem problema nenhum. Boa moça a todos, a gente volta às duas horas em ponto com a...